Hoje eu me sinto, como de séculos se sentiram girossalvos Quando de longe lá no alto ar estavam Iluminado no espaço sideral Linha de cima, sobrevoando pelas ruas e pegados E parecia dar aquilo que esperavam Bem no início da estrada sideral É, talvez A sua imaginação Esteja tão limitada De problemas reais Hoje eu me sinto, como de séculos se sentiram os astronautas Quando souberam que de frente para a lua Não voltaria a tocar o Canaveral Sobei voando, observando os telhados lá de cima E prometiam para todos que esperavam Alguma foto da notícia no jornal É, talvez A sua imaginação Esteja tão limitada De problemas reais E aí 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 Talvez Hoje eu me sinto Já nem me lembro quando era No começo, quando sabia Tudo que me esperava E acreditava ser alguém especial Me parecia que aquela vida Era mais uma viagem Seu momento, como os dois dinossauros Hoje estamos no espaço espacial É, talvez A sua imaginação Esteja tão imbancada Imagina O que eu vou quando era Viva 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 Obrigado.